As sucuris ou anacondas são encontradas em quase todos os países da América do Sul, principalmente nas regiões centro-oeste e norte do Brasil. Estas cobras são mundialmente conhecidas por terem um tamanho assustador, chegando a medir 12 metros de comprimento. Mas ao contrário do que muitos pensam, essas cobras não oferecem risco na maioria das vezes. Acontece que o ser humano, como sempre, tenta invadir o habitat natural das serpentes. E o resultado é o que nós vamos te mostrar neste vídeo. Meu nome é João Pedro Manetti, este é o canal Arquivos Ocultos, e hoje vamos te mostrar 5 cobras gigantes que foram encontradas aqui no Brasil. Número 1. Sucuris de Porto Velho. O vídeo a seguir foi gravado neste ano, perto de Porto Velho, capital da Rondônia. Eles encontraram uma gigante sucuri com mais de 5.5 metros, atravessando a rodovia em que estavam. Enquanto ela atravessava a rodovia, os motoristas que estavam ali gravaram sua travessia e jogaram nas redes sociais. Os vídeos viralizaram e rodaram o mundo inteiro. Número 2. Sucuri da Hidroelétrica. Essa sucuri de 7 metros de comprimento foi flagrada na hidroelétrica de Ibitinga, estado de São Paulo. No vídeo, a cobra estava tentando passar por uma grade da hidroelétrica. No entanto, ela não conseguiu passar e então atacou o funcionário que estava lá gravando. Felizmente o funcionário conseguiu escapar e a cobra acabou sendo resgatada pelo corpo de bombeiros. Número 3. Cobra gigante em uma estrada alagada. Após uma chuva intensa em Nova Mamoré, Rondônia, uma cobra gigante de cerca de 6 metros foi flagrada cruzando a estrada alagada e indo em direção ao Matagal. A cobra não foi mais vista na região. Número 4. Sucuri gigante encontrada no Acre. Esse vídeo foi gravado em uma rodovia. Essa sucuri gigante foi flagrada no acostamento da BR. Entretanto, como havia grande movimentação na rodovia, a cobra se sentiu aquada e voltou para os campos perto da rodovia. Número 5. Céu ficou a cobra. Os moradores de Manaus, no Amazonas, se depararam com uma enorme sucuri enquanto trafegavam na estrada local. Ao verem a sucuri, eles começaram a tirar fotos e passar a mão no animal, sem saber o risco que estavam passando. Em determinado momento, a cobra se encolheu para tentar se defender e assustou os moradores. Felizmente, nenhum dos moradores e nem a cobra se machucou. E aí, o que você achou dessas cobras gigantes encontradas no Brasil? Não esquece de comentar abaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal. Valeu e até a próxima! E aí, o que você achou dessa cobras gigantesca?